Fala teu Chico, boa noite, beleza? Oi Gabriel Rapaz, é o seguinte, acho que eu fui meio donzelo Eu tinha uma, fez 150, 2014, da banquinha Que eu tinha comprado há 3 anos atrás Só rodo com essa moto, casa-trabalho, trabalho-casa Nesse tempo eu rodei, acho que 20 mil quilômetros com ela, em 3 anos Daí, eu tava com esse receio pra ela ser uma moto 2014 Ano que vem ela já ia fazer 10 anos, né, de moto Tinha 60 mil quilômetros de soldado, 62 mil Eu sei que o motor Yamaha vai longe Mas eu tava com esse receio de manter essa moto Eu sou o terceiro dono dela E eu tava com receio de manter ela por mais tempo E começar a dar aquilo que moto velha dá, né Começa, veículo velho começa a dar Começa a dar problema em tudo E eu não tinha problema nenhum com essa moto Só trocava consumível mesmo Tração pneu e filtro óleo geral Manutenção periódica normal Aí eu vi a FC15 Tenho estudada, custei da moto Como eu queria uma moto só pra deslocamento Eu não precisava de uma factor da vida Pra ficar dando pau De trabalhar em cima da moto e tal Aí eu fiz, ah, vou de FC15 A 25 não me... Embora tivesse 3 mil reais de diferença A 25 não me atendia Porque no meu estado de IPVA isento Motos até 770 cilindradas Sou da Paraíba E eu ia ter vários custos a mais, né De consumo O óleo, um pouquinho mais de óleo pra cada troca Enfim Seguro O próprio valor da moto Ia financiar uma parte Ia ficar mais caro Então eu comprei a minha FC15 à vista Aí é que veio o problema Eu tinha emplacamento Prometido, entre aspas Pela concessionária E esse emplacamento Não vai vir A moto tá pra chegar aí E o emplacamento não vai vir Aí Agora Uma semana depois da moto Ter sido faturada Apareceu uma promoção Lá na Na mesma concessionária No estado Só esse grupo Tem concessionária Marra Apareceu essa promoção Dando emplacamento grátis Pra Estas Pra 20 unidades de FC15 Pô, fiquei muito triste Muito chateado Falei com a vendedora Ela disse que não era culpa dela Não sei o que Eu entendo que não era culpa dela Tentei a Ver com o que ela fala Com o gerente Mas aí tô nessa Fui donzelo E Valeu Um cheiro Queria que você comentasse Um cheiro, Gabriel Um cheiro, meu lindo Não Você não foi donzelo, cara Não Não foi não Relaxa Cara Deixa eu falar uma parada Minha mulher Ela falou isso recentemente Quando teve a redução de preço da Royal Eu falei a mesma coisa Tipo Aqui em casa A gente Tomando café Falei Pô, os caras da Royal Foram sacanas Baixaram o preço Um monte de gente que comprou Se deu mal Ela falou Tá, mas e aí Faz o que? Briga? Uma hora vai baixar o preço Todo mundo já comprou alguma coisa Que tipo no dia seguinte baixou o preço Gasolina mesmo Que isso é a coisa mais comum Você vai lá Enche o tanque do carro No dia seguinte baixou o preço E aí você vai fazer o que? Proteste na frente lá do posto? Não, cara Essas coisas acontecem Obviamente que algumas pessoas Elas sabem o momento certo Mas outras por uma questão de necessidade Elas compram Então Calma Gabriel Não seja tão duro consigo mesmo Tá Você não foi donzelo E essas coisas acontecem Também não adianta você chegar lá Bater boca Dizer assim Ah, eu quero meu desconto Não vai Tá Você comprou naquela condição E é isso aí Uma coisa que o Rick falou No vídeo de hoje Falando exatamente disso Da redução de preço da Royal E algumas pessoas reclamando É o seguinte Comprou Não olha mais o preço Vai lá Olha pra frente Comprou a moto Não adianta você voltar na concessionária Pra ver E aí, baixou o preço? Você vai ficar sofrendo à toa Comprar a moto E olha pra frente Entendeu? Comprar a moto E olha pra frente Tá certo? Você não foi donzelo não, cara Tá? Relaxa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto